E quando foi há oito anos atrás, seis anos atrás, eu fui fazer um voo com um modelo de ultraleves. Esse ultraleves é considerado um avião, categoria avião, mas no pouso houve um momento que o vento estava muito forte e o Arrajado teve que encontrar a gente e ele teve que arremeter, e nessa arremetida a gente bateu um pequeno morro que estava ao lado da pista e nós subimos ainda em torno de uns 200 metros e a gente veio do chão direto. E nesse eu não estava pilotando, eu programei o cunhado, e aí nós caímos e ele veio a falecer na hora, eu tive muitas escolhações e daí pra frente minha vida mudou, eu lembro que eu pedi a Nossa Senhora, e a minha mãe era muito devota de São Francisco e Nossa Senhora e eu pedi a São Francisco e a Nossa Senhora, e também eu chamei para meu pai e pela minha mãe, porque meu pai fazia exatamente um ano que eu faleci e eu chamei para ele, eu dei o tempo de chamar, a paz não me deixe por mim. E ontem, essa semana, eu estava com um médico amigo meu, Dr. João França aqui, Dr. João França disse Amorim, você tem que comemorar duas vezes o aniversário, porque também eu tive um infarto e eu entrei no hospital parado. Eu passei 17 minutos sendo ressuscitado. Estou aqui sem dar uma sequela, e isso é inacreditável. Médicos, amigo nosso, médico daqui do hospital, neurologista disse, domingo era para você estar com sequelas horríveis. E você é uma pessoa normal, vem de um acidente de um avião, todo mundo sabe, nós que somos pilotos, que quando cai, é muito rápido, no ultralégio sair alguém. Eu acho que é Deus, só Deus me tirou. Deus me deixou aqui que eu tenho uma missão. Eu não sei se é cuidar dessas crianças nesse hospital, trabalhar para que elas tenham um melhor atendimento, mas Deus me tirou já de vários acidentes. vários. Me tirou de dois infartos, me tirou de uma virada de carro, cinco acidentes, queda de ultralégio. Então eu acho que Deus me quer aqui. Eu acho que a hora da morte é quando Ele chama. E Ele não precisa de mim lá, não precisa de mim aqui. E na hora que eu estou hoje preparado. Depois que eu passei tudo isso, eu estou preparado. Eu sei que eu tenho que viver esse momento agora. Eu estou preparado daqui a três segundos, não sei se deu o último. É um incêndio melhor. Eu sou uma pessoa mais humana. Repenso mais em tudo que eu vou fazer. Eu deixei de ser aquela pessoa. Eu era muito imediatista. Deixei de ser. Hoje eu penso mais. Penso mais na família. Penso nos meus amigos, na família de si. Porque quando a gente vai, a gente deixa falar com as pessoas queridas. É difícil até falar isso. Mas teve um momento. Esse momento no avião não foi um momento tão difícil na minha vida como o meu último infarto. É que eu parei na entrada do hospital. E eu fui ressuscitado. Eu fiquei uns, dizem que foi 17 minutos com os médicos. O meu último infarto. E o meu irmão fez uma pergunta. Quando ele entrou depois de... O quinto dia foi que eu recebi visita. Não recebi visita e ninguém entrou. E aí meu irmão fez uma pergunta. E aí, como é que foi lá? Aí eu disse pra ele, foi lindo. Eu cheguei numa sala, onde só tinha criança brincando. Todo jeito. Abriu a porta, era uma sala. Tinha criança de todo jeito. Criança preta, criança branca, vestiça, índio. Tudo. As crianças todas, viste aqui assim. Normal. Todo colorido. Como se fosse um aniversário de criança. Foi o que mais emprego, que chamou a atenção. Então, eu achei que ali, naquele momento eu achei que eu tava chegando ao céu de Deus de assim. Volte na sua hora. Elas tenham certeza que Deus está com elas a todo momento. E que Deus é que dá a vida. E somente Deus tira. Somente Deus tira a vida. Ela pode uma pessoa puxar uma arma pra ela e bater com o famoso catolé. Por quê? Porque Deus não quer que ela vá agora. Então, que as pessoas percam o medo e criam. Criam mais em Deus.